Tá piscando, tá gravando, tá se pondo o sol, mano Brabo Brabeza, mano E tem uns que não gostam da moto Os que não gostam da moto é perigoso, hein, Titio Muito perigoso Cachorrinho, cachorrinho É, amanhã eu acho que vai vir um ômega Aí, rapaziada, valeu, obrigado pela força aí que vocês dão vindo aí na loja Comprando os meus produtos, né, problemas existem A gente tenta resolver todos, entendeu Sempre tem uma buchinha, filhão Não queira, porque você mexe aí com um ômega Vinte, trinta pessoas por dia Nada de abrir Tem que tirar o capacete, mano Tem que tirar o capacete, mano Obrigado, tio Complicado, hein, tio É, o negócio abre, mas tem que tirar o capacete Bora Valeu, valeu É Cor do sol, coisa mais linda, mano Cor do sol, bem aqui atrás, mano Olha lá, como é que ele tá A gente filma ao nascer do sol e ao pôr do sol É Manhã, aniversário de chores Hoje lançaram o documentário lá pra assistir É, eu já tinha assistido Só que eu não me lembrava Tive que pagar, né Mas tá tudo certo Olha lá, se eu já vão entrando, perigo, hein Cê entendeu? Tivemos que pagar, filho Mas vale a pena, hein Acho que é 12 e 90 Assiste 48 horas Vou assistir um monte de vezes Hoje vai ter pizza aqui na loja Jack Daniels Será que a caixa tava cheia de Jack, mano? Ai, cara É Internet, hein, mano Quem diria Internet é foda, tio Pista suja Vindo pôr do sol, hein Salve, Gaiatuba Pôr do sol no espelho Vai Vai Que nave, mano É Vou ir acatar logo na lixeira, filho Aí fodeu, mano Olha lá, oxigênio Vai Oxigênio, mano Foi, mano Vai Vamos lá. É, é, engana a turba, mano. Cola aí pra gente fazer um escape na sua moto, no seu carro. Só chegar. Se virar o virago que nós fizemos hoje. Porra, meu. O cara queria a moto original, mais baixo que a original. Puta, fizemos o maior escape na moto do cara. Tiozinho, maior gente boa, esqueci o nome dele. Gente boa, hein. Gente boa. Ficou ensaiando uns quatro dias pra vir. De onde que ele é? Não sei de onde que ele é. Vixi, ó. A F-75. F-75, mano. Bagulho brabeza. Trânsito de Dayatuba, filho. Tiozinho ali, ali é a casa dele, mano. É. Todo dia de manhã ele tá ali, é a casa dele. É foda, né, mano. Complicado. Como é que o cara chegou, né, meu. É, acho que foi a droga, a bebida, a loucura. E uma pá de coisa, mano. Tá ligado? É foda, mano. Vai que é ecológico, mano. E Ana, a Ana tá com um canalzinho brabeza, hein, meu. Ela é entrevistadora. Ontem ela fez um negocinho legal lá pro Tadeu. Tadeu Patola. É, Tadeu Patola, Tintio. Patel da feira, tá tendo? Tá tendo. Opa. É. Os caras não podem parar, Tintio. Morra. Morra. Audi. Bonitona, hein, mano. Morra. Aí sim. Audi do cara é bonita. Ó. Fogo. Nem escuta. Né? Some que nem o risco. Por do sol e lá é a tuba, filho. É. Quer coisa melhor que isso? Vamos ter lá a sessão de cinema hoje. Natal e escapes. É. 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 Vamos lá. Você vê o tamanho do bueiro que tem ali? Vai passando todo dia no bueirinho que você vai ver. Acaba com a motinha. Dança da motinha. Quem lembrar dessa? Ai, caralho. Castupiri, mano. Ah, Wolverine. Wolverine é bonito, hein? Sai que pariu, mano. Cacete. Qual que é a situação aqui? Giovana, cachorrada. Ninguém faz nada. Né? Cadê sua mãe? Você tá fazendo o que aí? É. Então é isso, rapaziada. Firmeza total. Um beijo a todos. Valeu. Até o próximo vídeo.